Olá a todas as pessoas, eu sou Marília Manoela, sou enfermeira e doutoranda do programa de pós-graduação em enfermagem e saúde da UFBA e também membra do grupo de pesquisa em sexualidades, vulnerabilidades, drogas e gênero, o SBDG. O trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje é fruto da minha dissertação de mestrado e está intitulado a temática das drogas nas pesquisas científicas em uma pós-graduação em enfermagem no Brasil. Esse trabalho ele tem como autoras eu, Marília Manoela Ferreira de Jesus, as professoras doutoras Jeane Freitas de Oliveira e Mirian Santos Paiva, a mestranda Andréia Vanessa Carneiro de Moraes, a professora doutora Cleoma Sueli Santos Suto, a psicóloga e doutoranda do programa de pós-graduação em enfermagem e saúde, Carly Porcino, a professora doutora Dejeane Freitas de Oliveira e a graduanda em psicologia Luana Carolina e Silva de Lacerda. Bom, falar sobre a temática das drogas, sobretudo na formação em saúde, é muito desafiador, porque envolve tanto questões de ordem social, cultural, religiosa, política e também saúde. Então o objetivo desse trabalho foi identificar com matemática da droga, ela é abordada nas pesquisas científicas da pós-graduação em enfermagem. Tratou-se de uma pesquisa de com exploratório, descritiva, qualitativa, do tipo estudo de caso, desenvolvida em instituição de ensino superior do Brasil. Os dados, eles foram coletados do período de julho de 2019 a julho de 2020, por meio do site oficial da própria instituição e também a partir do catálogo de teses e dissertações da CAPES. Em casos isolados, foram solicitadas as produções científicas às respectivas, né, autora ou autor. Com relação aos dados, todos foram processados com auxílio do software Iramutec. Quanto aos resultados, foram selecionadas 12 produções, das quais 9 eram dissertações e 3 eram teses. Quanto às participantes de pesquisa, houve um privilégio para as mulheres com relação à substância mais utilizada. O álcool, ele foi apontado na maioria das pesquisas e foi considerado um preditor para episódios de violência, sobretudo a violência conjugal e também como fator de risco para a saúde de adolescentes. O cuidado, ele também foi apontado como um elemento central e relacionado inteiramente ao princípio da integralidade, né, que conforma o sistema único de saúde brasileiro e a enfermeira foi considerada como a profissional principal no cuidar das pessoas envolvidas com drogas. Com relação às conclusões, a conclusão dessa pesquisa, na pós-graduação em enfermagem, o álcool, ele foi a substância privilegiada, esteve relacionado a situações de violência, ao risco à saúde, ao favorecimento de comorbidades, mas também foi sinalizado como um gerador de situações prazerosas. Então, dessa forma, as produções científicas, elas reconhecem que embora o álcool e as outras drogas, eles possam trazer repercussões para a saúde, também podem ser uma forma de proteção no que se refere aos enfrentamentos para situações difíceis. Muito obrigada.